Hoje é 5 de junho, é um dia muito importante, porque é o dia da ecologia, tem gente que não dá minima importância, mas eu dou muito valor, olha as árvores, olha as flores, como é lindo o meio ambiente, os homens do desmatamento não estão com nada, mas os que preservam estão com todos esses animais, no zoológico, o ebano está fiscalizando, parabéns pelo dia 5 de junho, e hoje é o dia da ecologia, tem gente que os passam no específico, mas pra mim, do Luan é alegria, parabéns pelo dia 5 de junho, e hoje é o dia da ecologia, como muitos passam despercebidos, mas pra mim, do Luan é alegria. Hoje é 5 de junho, é um dia muito importante, porque é o dia da ecologia, tem gente que não dá minima importância, mas eu dou muito valor, olha as árvores, olha as flores, como é lindo o meio ambiente, os homens do desmatamento não estão com nada, mas os que preservam estão com todos esses animais, no zoológico, o ebano está fiscalizando, parabéns pelo dia 5 de junho, e hoje é o dia da ecologia, tem gente que os passam no específico, mas pra mim, do Luan é alegria, parabéns pelo dia 5 de junho, e hoje é o dia da ecologia, como muitos passam despercebidos, mas pra mim, do Luan é alegria.